A Companhia Nacional de Abastecimento, o Conab, vai distribuir cestas de alimentos a comunidades em situação de insegurança alimentar e nutricional na região norte do país. Os produtos foram comprados por meio de acordo firmado com o Ministério da Cidadania. Serão 37 mil toneladas de alimentos para compor as cestas. A ação não envolve todas as unidades da Conab no país. Ainda assim, os kits vão beneficiar mais de 424 mil famílias de comunidades tradicionais em situação de insegurança alimentar. A Conab está à frente da recepção dos alimentos e a formatação das cestas nas unidades armazenadoras. Vale ressaltar que a distribuição das cestas está condicionada a informações do destino de entrega por parte dos parceiros. Os alimentos foram adquiridos por meio de um convênio firmado com o Ministério da Cidadania. No ano passado, a distribuição de cestas básicas da Conab beneficiou mais de 323 mil famílias com o fornecimento de mais de 560 mil unidades, que somaram 12 mil toneladas de alimentos. A Cidadania. A Cidadania. Vamos lá.